Fala pessoal, sejam todos bem vindos a Dutra 18k No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o modelo grumê duplo de 15mm É um modelo muito vendido aqui na loja Essa é a nossa peça, grumê duplo de 15mm 100% moeda antiga pura, não recebe nenhum tipo de banho ou película Ela tem o fecho gaveta com duas travas laterais E mais a trava central, são três travas no total Marcação 750 no fecho, igual a joia de ouro O fecho é 100% funcional Encaixou aqui, a primeira trava já tá segura, já não solta mais Pra maior segurança tem mais duas travas laterais Sem nenhum tipo de banho, tá galera? Nas nossas peças, qualquer peça que você comprar na loja Vai ser 100% moeda antiga pura A solda é dourada, tá? Você pode ver que não tem nenhuma marca de solda Não tem marca de avermelhado O único trabalhinho que você tem de fazer com a peça é lavar, tá? Vinagre de álcool e detergente Então esse foi o vídeo de hoje Pra garantir a sua, é só entrar no nosso site Dutra18k.com.br Valeu!